Olá, pessoal! Vamos agora Encontrar o campus da Gubi Vou fazer uma viaja rápida por Reficion Recife? Meu Deus, tava saindo de Recife, digito em um Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Rolação 6, ovos 1, lodol 4 Ainda mais aqui, agora que eu... Não, ele é um ovo Cadê a sujeira daqui? É isso aqui, ó Não, não é só isso não Amigo! Já entendi Já entendi Já entendi qual é o meu problema Essas musiquinhas que eles estão botando, eles me lembram muito As músicas que o Kane usava no... No... Como é que é o nome dele? Lonely Place? Alguma coisa assim Lonely Giant Tá ligado? Lonely Giant, eles usavam no shopping que ele fez As músicas que ele fez As músicas são iguaizinhas, cara Acho que isso que me estressa Oh meu Deus Onde que eu tô indo? Onde que eu tô indo? Onde que eu tô indo? In Clap Com? Agora agora meu hidratário É o futuro Um sério Que não só que ele fiz Com CRiver Eu vou atleta Tolerar Para! Para! Não faz isso comigo, pelo amor de Deus! Vou botar aqui Pronto, eu boto aqui também para poder chamar a atenção Ah, frutos e pérola Eu acho que aqui me dá mais nervoso É esse barulho que a água está fazendo É tipo, blu, blu É esse barulho, me dá nervoso Ai, mano, agora que eu olhei aquela porcaria daquele negócio, eu estou com nervoso Por trás, tu não me pega Por trás, tu não me pega Amigo, eu tenho que entrar mais Ainda não cheguei no lugar Ah Meu Deus Meu Deus Pelo amor de santo Cristo Pelo amor de Deus Jesus amado, está tudo escuro, eu não consigo ver nada Meu Deus Uau São os resquícios do campus corporativo flutuante da Gulp Não sabia que ele tinha afundado na Fossa Betsy Não sabia que ele tinha afundado na Fossa Betsy Não sei se que ele já foi um ícone de querido perdimento e ter estelar Meu Deus Dessa coisa pavorosa Então, lá, deu aqui Toma aí Toma aí Calma aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Calma Calma, calma, calma Vamos botar esse aqui Pode ser que eu vou me arrepender, mas vamos lá Parece que tá normal Parece que tá normal Eu vou tentar limpar o máximo que eu puder Sem... Sem... Puxar lixo Mas apesar de que se eu não puxar o lixo Ele vai sujar tudo de novo, não é isso? Mano, as cadeiras de escritório Eu vou pegar um... Não, não é isso? Vamos lá... Eu vou pegar um barco... Não, não é isso? Vai se ver... Por que parece que esse troço roxo está vivo? Microplásticos ali. Tentar limpar o máximo possível. Sem colher nada. Se não, depois eu fico entupido. Está indo, está indo. Nada agora não. Vou pegar oxigênio ali. Ah, eu não fiz aqui porque tinha um lodo. Pronto. Ah, eu não fiz aqui. Ah... Ah... Oh, legal, eles criam bolhas. Oh, isso é bom Tá fazendo barulho como se tivesse um... Parece que essa instalação servia como centro recreativo da Google Será que já fez um belo progresso, mas eram muitos contaminantes na área Por isso esforçando Estou ouvindo alguma coisa brilhando Meu Deus do céu, olha isso Que horror Presa desalmada do caceta Coisa horrorosa Que horrorosa Que horrorosa Que horrorosa Que horrorosa Que horrorosa Vou capturar essas porcaria logo Deve ser aqui que os funcionários do grupo trabalhavam, por que será que deixaram tantos pertences nesse planeta? Bom, a negligência deles garantiu um trabalho para nós, acho que é melhor não reclamar Eu acho que eles fugiram depressa, cara Alguma merda rolou Agora o que? Não é só Os Lodos já existiam Será que não foi algum bicho gigantesco para salvar os Lodos? Acho que é bom Tá Meu Deus do céu Desde que eu olhei aquela porcaria daquele negócio agora eu estou cabrendo Acho que os biomas estão limpos bastante para receber alguns Lodos Os Lodos Não vá perder o esforço Porque é o tabulante que resta Meu filho, eu não vou fazer isso com os Lodos não Tadinho das crianças É isso 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 Eu vou subindo, eu vou subindo Ah, esse é o grande escritório do Troll da Grande CEO da Goopy, Galina Motia Eu ouvi dizer que ele infringiu os regulamentos ao relevar um lodo deste planeta Ah, ela tirou um lodo daqui e levou para outro lugar Foi só isso? Só isso que fez ela ter a ruína dela? Ah não Olha os gatinhos, que bonitinhos Nossa, ela deixou até uns bichos Tudo dela era de coração? Ah, ela deixou uns bichos de pelúcia aqui? Falta só um Se você ainda não soube das novidades, estamos nos mudando para um planeta maior Uhul Não contou ninguém, mas me levamos um lodo para a nova central O nome dele é Squishy Ah, ela é real, levou um bicho daqui para outro lugar Não pode Mano Nem que Nem que Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos ver se botar você aqui Ajuda Não, não ajuda não 90% mais um pouco E eu posso espalhar o meu negócio Começou a jogar fora E aí 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 96 por cento Pior que acho que não vai dar 100% por causa dessas carras que eu estou deixando passar Ah! Eu vou te falar, esse troço tinha que vir com... Ah, não vai que me pariu Ele tinha que vir com 90% por acaso Meu Deus! Parece ter pouca coisa Espera aí Pronto, larguei as frutas Foi! Foi! Tem a mesma expressão, estou correto Os biomes estão totalmente livres do contaminado Só que no trabalho Estou marcando seu local como viagem rápida para você Se quiser voltar, chegar perto da sua nave Ah, não! E selecionar o seu destino Oh, uau! Acho que todos os biomes do mundo pensam em condições de gregação sanitária Ou seja Parabéns! Você conclui com sucesso a sua missão Você terminou algumas coisas para fazer antes de enviar o meu relatório final Ok, no caso Você sente que está na hora de sair do planeta? Você pode começar a voltar para o planeta Você pode começar a voltar para o planeta Quando você chegar lá Não quero sair do planeta não Eu senti você ir no seu próprio tempo Você pode querer dizer a todos os seus amigos que estão aqui Amiga, eu não quero ir agora não Só vou lá para poder melhorar minhas coisas Mas eu não vou embora não Peraí, ainda tem muita coisa para fazer Calma Vamos com calma Bom, estou pronto para começar o processo de partida Quando quiser ir é só você se aproximar da sua nave e dar o comando Sair? Não quero Não quero, bicha Tá doida? Não quero não Por que eu vou sair agora? Não tenho muita coisa para fazer Olha isso, olha isso, olha isso Ah, isso porque eu nem penso aqui, né? Não vou sair agora nem fudendo Vou deixar cair isso aqui, que eu não posso precisar. Oh meu deus, não tem mais nada para melhorar? Mais um. Mais um de cada. Pronto. Vou salvar. Não vou. Olha, tem lugar que está sujo de novo, vamos voltar lá. O que está sujo de novo? 6%. Pô, sujaram o Lodon, é isso mesmo? Olha isso. Como é que chega a esse ponto? Como é que eu posso fazer no oceano de se livrar disso para sempre? Vamos lá. 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 Só para eu limpar ele, o pior é que ele não limpa aqui empolgada 99 aqui para 96 Agora foi de novo. Foi. Foi! Foi! Tchau, tchau. Já era pra lá. Já era um model. Cadê ele? Pô Belzão, caraca. Já era pra lá. 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 Não consegue se dar bem com seus altos amiguinhos. Tá vendo? Olha a merda que deu. Tem mais um lado sujo? Tem. Obrigado Belzão, se ele pôr ela. Tem certo, dois, três, agora eu acho que eu vou te botar lá no golfe, você é dois. Eu vou te arredondar no golfe. Pode ficar os dois aqui, tudo aqui, tudo aqui. Não tem como descer mais, meu Deus do céu. Não tem como descer mais. Dá partida na nave como? Olha quanta sujeira tem aqui ainda. Você quer que eu dê partida com o Marlin Cistado? Não tem como descer mais. 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 Bico prático. Um monte de coisa ainda para limpar nesse oceano. Não tem como descer mais. 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 Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pior que parece, quanto mais eu olho, mais lugar tem para limpar, cara. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. Olha isso, olha isso. Todo mundo dá para limpar aqui tem um logan aqui ainda. Vamos lá. 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 Ah não. Eu sei que está faltando um registro, um crachá holográfico. Onde está? Pode estar. Não, mas eu sujei para todo lado. Impressionante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar esse Loader Devolver ele lá para o Golfo Guppi Vou botar ele aqui no campus Eu quero liberar o mapa pelo menos cara Do lado errado Olha o outro ali evoluindo Vou deixar só mais um crachá Pelo menos Pelo menos Pelo menos Vai subir mais que isso? Não, ali eu não dava passar aqui, olha Pronto Pronto Limite marca até onde você pode ir no Pico 14 Não vou ter fazenda na área aberta É melhor você botar os seus locais incriminados Ok, muito bom, obrigado Deve voltar ao limite Olha lá É real que ele é só o último crachá Olha lá Olha lá Olha lá Eu liberei o mapa todo Outro Outro Ah Ah, não. É, pelo visto Não vou deixar o ultimo crachá, não Que nervoso Crevoso, crevoso, crevoso O ultimo crachá Bom, eu abri o mapa todo Falta só um crachá Mas A Lodalpedia Acabei não mexendo muito Mas eu acabei limpando tudo que era para limpar Eu estou pensando aqui Talvez Eu termine O jogo Qualquer coisa eu posso mexer depois mais Aqui sabe O que é que é? O que é isso? E agora... Você... Pronto, 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 pronto. Assim... Não tem mais melhorias. Eu... Acho que eu já vou. Acho que vou terminar bem sim. Se o seu progresso final ficará salvo até esse ponto. Ok, isso é o que eu quero. Vê o final, como é que é. Devolvo todas as estruturas da gruta base. Antes de sair, preciso que você desmonte todas as máquinas da sua gruta base. Vai se aproximar de cada estrutura. Vai devolvê-la à central. Não se preocupe com as máquinas que você deixou fora da gruta base. A central recolherá elas depois. Se você ainda tiver lodas na sua gruta base, fique com vontade para se despedir deles agora. Fico uns segundos aqui quando você partir. Obrigado por todo o seu esforço. Confesso que realmente comecei a gostar desse planeta. Imagino que ele seja bastante importante para você também. A nave está pronta para levar você para casa, quando quiser. É. É adeus. Isso. Hora de dizer adeus ao Gupy 14. As águas estão líquidas e limpas. As plantas estão vivas e florescentes. O planeta agora pode se curar sozinho. Obelzão lhe comendo. Os Lodos sentiram sua falta. Não. Mas estão felizes por terem sua casa de volta. Lodonelt. Ah, que joguinho gostoso. would. Uncle unAmerican. Ricardo Escobar. Olha.... Um coreano... ...e um que? É um brasileiro. Son2. Uncle unraham. Ricardo Escobar. Tipo... O áudio. Isso. Me deram nervoso. Ok? sca餓ou! influence. os agradecimentos especiais NYU Game Center em memória de Sérgio Escobar Secret Mode Ah tá, que susto, acho que é a empresa Eu fiquei, ué Não O abençoo eu fiz o acabado da o corrua de Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É isso, foi um joguinho muito legal Gortei bastante É aquele tipo de coisa, né? É um joguinho bem relax, bem, bem relax Eu falei que eu estava querendo dar uma testada, não testada, mas eu tenho problemas com o fundo do oceano Então eu queria um jogo que fosse sem problemas, por exemplo, vai ter o Crypto Cove também que vai sair Ou melhor, já saiu E aí, eu acho que esses jogos que são no fundo do mar Mas não tem como se machucar Vão me ajudar, mas assim, tem que me ajudar Privilegiados, olha quantos privilegiados Ah, eu acho que foi do Kickstarter Olha João Oliveira, Daniel Oliveira Temos BR misturado E aí A Edson Roberto Zemora Rodrigues Nossa, que nome grande Eu não sou de Eu não sou de De apoiar a Kickstarter Desculpa gente, mas não sou Porque Kickstarter é em dólar Dólar pra mim Não só dólar, né? No caso é uma Uma conversão às vezes injusta Tem alguns projetos que são em ouro E aí eu estaria pagando quase o triplo do preço do jogo No Kickstarter Então Pra mim não vale nem um pouco a pena E aí Você Tchau, tchau. E agora acabou de verdade. Obrigado por jogar Lodonaut. E obrigado por acompanhar Lodonaut comigo. E agora acabou, né? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.